Muito bem, isso aí, quando o nosso querido João Paulo Jesus Lopes tinha 8, 9 anos, ele sabia cantar esse hino aí. Agora hoje ele não cantou. O senhor esqueceu o hino do teu time quando o senhor era menino? Como é que vai o mais educado cartola esportivo do Brasil? Boa tarde, Milton. Sempre uma grande satisfação falar com você. Não, esse hino aí, o hino do Porfírio da Paz já tinha substituído, embora ambos sejam maravilhosos, tanto no que se refere à música, como também à letra. Sempre um grande prazer falar com você, Milton. Prazer é todo meu. O senhor me acompanha na internet, é uma honra. Olha aqui, ó. O Rosan Francisquinelli, autodiretor, foi autodiretor do grupo Esquincariol e os herdeiros passados, o José Nelson Esquincariol, o Nersão, ele foi assassinado no centro da cidade de Itu. E depois a família fez negócio com a Heineken. Hoje é Heineken lá. Mas o nosso Rosan Francisquinelli, meu amigo lá de Itu, ele escreve aqui, doutor, falecimento do conselheiro vitalício e ex-presidente José Augusto Bastos Neto. Mas embaixo ele escreve da Lora. O da Lora é lá de Guaxpé, dentista formado em Alfenas. Então São Paulo tá de luto hoje? Olha, eu ainda não tô sabendo disso, não. Eu não recebi nenhuma mensagem. Eu vou até dar uma verificada. O que eu sabia é que o doutor José Augusto, nosso ex-presidente, realmente não tava com a saúde boa, não. Teve, inclusive, internado e tal. E o da Lora, as informações que eu tive, que tava bem, tava muito bem. Então pode ter havido alguma confusão. Não, ele tá dizendo aqui que realmente é o Bastos Neto. Eu lembro dele, o presidente mais alto do Brasil, né? Exatamente. Um presidente até muito querido lá dentro de São Paulo. E o São Paulo hoje? Ô, João Paulo, vocês não vão conseguir perder pro Palmeiras de novo? Não é possível. Tem que dar um trejeito nesse time, olha. É, eu acredito que o Palmeiras, a gente tem que respeitar o Palmeiras, porque ele tá vivendo uma fase muito boa dentro do Brasil. É um clube que hoje tem uma atuação destacada. É sempre o grande favorito nas partidas em que ele participa. Agora, o São Paulo e o Palmeiras sempre fizeram grandes clássicos. Independentemente do momento de cada um, né? O resultado é sempre inesperado. Eu tenho uma expectativa muito boa que o São Paulo consiga surpreender o Palmeiras hoje lá no antigo Parque Antártico. Muito bem. Eu recebi aqui no meu zap a mensagem, então, do José Nelson Sosquim Cariol. Ele tá no céu também, mandando abraço pra gente. O Rosan Francesquinelli, ele simplesmente... O Rosan é muito amigo meu, viu? Eu gosto muito do Rosan. E você sabe que ele é corinthiano, né? Ah, tá bom. Fala isso pra ele que eu vou ficar bravo. Mas, então, ele colou aqui no meu zap o que ele recebeu do Dalora. Entendeu? Triste notícia. Falecimento do conselheiro Vitalício do São Paulo e ex-presidente do São Paulo, José Augusto Bastos Neto. Que Deus conforte sua família. Embaixo tá escrito Dalora. Então, o Dalora que deu essa informação triste, né, doutor? É. Com certeza. Eu tô sabendo por você agora, porque eu ainda não tive oportunidade de abrir meu e-mail hoje. Eu tava numa correria aqui com alguns assuntos de ordem familiar. E, realmente, eu fico muito entristecido. Eu tinha uma relação muito boa com o José Augusto. Agora, João Paulo, é o seguinte. Uma vez a gente jantou, uma vez só, lá no Barbacoa. E, no meio da conversa, o senhor contou coisa da tua família. O teu orgulho de ter um filho no Chile. Piloto de avião? O que que é? Eu esqueci o que é. Não, ele é administrador de empresas, né? O cargo dele era administrativo. Ele era da TAM. Quando a TAM foi absorvida pela LAM, né, e foi fundir, se transformando em LATAM. Como ele atuava na área internacional da TAM, ele foi convidado para se mudar para o Chile, onde estavam sendo centralizadas as operações da nova companhia. E ele ficou lá dez anos. Ele já tinha mais uns seis, sete de TAM. Ele ficou lá durante dez anos. Voltou para o Brasil agora, recentemente. Quis mudar um pouco dos ares. Quis estar morando no interior, inclusive, na belíssima cidade de São João da Boa Vista, onde nós temos... Ah, São João da Boa Vista é um bairro de Muzambinho, pô. É pertinho. Tá bom. E é pertinho, é pertinho. E a família da minha esposa é de lá. E ele está lá feliz e alegre, mas mantém uma relação muito boa com o pessoal da TAM. O pessoal até queria que ele continuasse e tal, mas ele falou, ah, eu quero voltar para o Brasil, ficar com a minha família e tal. E realmente, para nós, familiares, foi ótimo, né? Temos a proximidade de estar junto com ele, a esposa e os três netos. Então, nasceram os três lá no Chile? Não, só a mais nova. Os dois primeiros, o mais velho, o Rafael, que está com dezesseis anos, nasceu aqui e foi para lá. Depois, a segunda, a Gabriela. A Gabriela tinha um aninho e quando foi para lá. Hoje está com onze, doze, né? Mas a Carol, a Carol, ela nasceu no Chile. Ela mora fluente. Aliás, ela tem três cidadanias. Ela é chilena, brasileira e italiana, aí por descendência da minha esposa. Aqui em casa também, minha esposa era, meus filhos são cidadãos da Itália, porque ela tinha sangue de Especiano Albanese italiano e do Líbano, entendeu? A família Chame veio do Líbano e a família Mangione veio de Especiano Albanese lá no interior da Itália. Ela foi lá, a minha mulher, e levou duas irmãs para conhecer a família Mangione, que lá é Mangione com I, aqui é Mangione com I. São coisas. Agora, o Chile é um país maravilhoso, né? Agora parece que arrumaram o presidente minha boca lá, sei lá. Mas a qualidade de vida lá é excelente, o vinho maravilhoso também, né? É um espetáculo. E a cidade de Santiago parece que você está na América do Norte, sabe? Uma cidade moderníssima, cheia de viadutos. O nível de educação do povo é elevado, e é um país que tem uma situação econômica muito confortável, embora seja pequeno o país, mas tem aí as suas exportações de frutas, de sucos, de alguns metais, de vinhos principalmente, e hoje é um país que tem um superávit comercial muito grande, e o que traz muita receita para a melhoria da qualidade de vida da população. Agora, doutor João Paulo, falando aqui de um assunto que o senhor pouco entende, quanto é que vai ser São Paulo e Palmeiras, Jesus Lopes? A minha expectativa é que seja dois a um para o São Paulo. Então, é factível, é claro. Então, São Paulo, desde o ano passado, está claudicando e tal. Além disso, eu quero saber de você, que conhece muito melhor do que eu o mundo São Paulino, porque tem o Rogério Senna, um dos maiores gênios do gol, artilheiro, bom caráter, entendeu? E muita gente fala, os mais jovens, o maior jogador da história do São Paulo foi o Rogério Senna, até porque ele pegou uma bola impegável naquele Mundial de Clubes lá. Aquela defesa foi mais difícil, mais espetacular que a do Gordon Banks na cabeçada do Pelé na Copa de 70. Só que, o Copa do Mundo é uma coisa, né? Mas, olha, coisa impressionante. Quem chutou mesmo, o rapaz, até a televisão deu um close nele, é um cara badalado lá da Inglaterra, já parou de jogar. Ele não estava acreditando, ele parece que estava havendo uma assombração. O senhor cansou de ver esse lance, né? É verdade, aquele jogo lá, o Rogério Senna é o principal, como jogador, é o principal responsável pela conquista daquele título em 2005, porque ele fechou aquele gol. Eles tiveram 16 escanteios, todos muito bem cobrados, e o Rogério defendeu, segurou. Foi uma partida maravilhosa e inesquecível. É o nosso grande ídolo, né, da atualidade. São Paulo teve grandes jogadores no passado, teve Leônidas, teve o Canhoteiro, que na minha visão é o maior de todos, teve Zizinho, Roberto Dias, outro grande ídolo. Leônidas. Leônidas, Leônidas, que quando chegou na Estação do Norte, que hoje é a Estação do Graça, CPT, né? Quando ele chegou, foi uma festa monstruosa no sul da cidade. Agora, para terminar, você falou aí do Roberto Dias, tem que falar. Porque, para mim, é um empate técnico, mas o maior jogador da história do São Paulo Futebol Clube foi Roberto Dias Branco. Depois vem encostado o Rogério Senna, um fenômeno, um ídolo, né? O Roberto Dias não disputou, doutor, nenhuma Copa. O Dermiraguia Malemar jogou um pouquinho na Copa da Alemanha Estudental. Sabe, o meio campo de 66 tinha que ter sido Dino Sane, Rivelino e Ademiraguia. A gente ganhava aquela Copa. Agora, o Roberto Dias, para mim, ganha do Rogério Senna, meio apertado, mas ganha, viu? Porque é um sujeito... Eu conheci muito ele nos últimos cinco anos de vida dele. Um cara maravilhoso. Ah, e tem na defesa também, o time meu de 66, o quarto zagueiro, Roberto Dias. Ele foi ligado ao São Paulo até o seu falecimento, como funcionário depois, que parou de jogar. O Roberto Dias tinha uma brincadeira que se fazia na época, porque o São Paulo teve 13 anos de secura, vamos dizer assim, né? Porque estava construindo o estádio, o Lauro do Natel estava empenhado no estádio, e o principal, os recursos todos do São Paulo se dirigiam para aquele construção desse maravilhoso estádio, dessa maravilhosa obra do Lauro do Natel. E, naquela época, existia uma brincadeira que falavam o seguinte, aproveitavam o sentido duplo da frase, faltam dez dias para o São Paulo ser campeão. E, realmente, o Dias era o diferencial daquele time, embora nós não tivéssemos grande... Chegamos perto em alguns anos, mas não conseguimos conquistar o grande campeonato da época, que era o Campeonato Paulista. Olha, uma coisa do Roberto Dias, um tal Pelé, um dia me falou, é, vocês ficam falando aí que o maior marcador meu foi o Aldemar do Palmeiras, foi não sei quem, o Peter do comercial de Ribeirão Preto, o Rocha Negra, a Muralha Negra, aliás, os dois estão brigando pela bola lá no céu, o Peter e o Pelé. E tivemos outros jogadores, né? Mas eu queria saber do senhor o seguinte, o Roberto Dias não ter disputado uma Copa do Mundo, o Carlos Alberto Torres ter disputado só uma. E nesse time meu ideal, né, de 66, era Valdir Joaquim de Moraes, Carlos Alberto Torres, bec central que eu escalaria sumiu, Roberto Dias e o lateral esquerdo, não, o Dessor de lateral direito também. Mas o negócio é o seguinte, o Pelé me contou, e ele falava, né, se todo mundo é o Rodrigues Olindão da Ferroviária, o Trapatone da Itália, Schultz da Alemanha Ocidental, mas o melhor mesmo vocês não falam, o cara mais hábil, o cara mais gente boa, tanto é que a gente batia papo no meio do campo quando a bola estava lá longe, Roberto Dias, Roberto Dias tinha que ter disputado aquela Copa de 66 também, a gente ganhava, viu, Roberto Dias de quarto zagueiro, meu campo, Dino, Sani, Rivellino, Ademir da Guia, o Rivellino ia espantar o mundo, e o Edu na ponta esquerda, que levaram e não deixaram ele jogar, aí perguntaram pro Fiola, é, mas ele é muito novo, então por que que contratou? Então por que que convocou? E o Pelé falou, o maior marcador que eu tive na minha vida foi Roberto Dias. Roberto Dias branco. Branco. É o nome completo dele. Então, essas injustiças nas convocações de seleção, elas são históricas, né, em várias seleções aconteceu esse tipo de coisa, e agora recentemente, né, como é que você pode imaginar que alguns jogadores não estavam em Dubai agora, Scarpa, o Gabigol, o Dudu do Palmeiras, quer dizer, eram jogadores que tinham que estar lá, e tinha que jogar na Europa. Tem gol dele, hein, tem gol aqui do Roberto Dias. Vamos colocar, vamos colocar. Agora, o Tite, o Pelé, tava jogando aqui? Não, não vai não, tem que jogar na Europa. Levou aquele Rafinha, aquele Fred, que deu o gol de empate da Croácia, perdemos uns pênaltis, e deixou o Neymar, porque o segundo consta, o Neymar, que pediu, né, pra fazer o quinto, porque aí ficaria pra história, né, entendeu? Foi muito triste pra todos nós, porque esta Copa recente foi a Copa que nós tivemos nos últimos tempos mais proximidade com a conquista, e infelizmente não ganhamos. E numa entrevista com o Pelé, em rádio, ele me falou, ele era tão gente boa, mas tão gente boa, a gente perdendo o jogo de 1x0 pro São Paulo, chovendo adoidado, um lamaçal na pequena área, dentro do gol, e eu tirei a bola do Pelé, e caminhamos pro meio do campo, ele falou, o Dias falou pra ele, o Pelé, muito obrigado, viu? Porque o Dias caiu lá dentro e pôs a cara na bola, a cara, a risca, um pouquinho pra dentro, a bola, e ele lá dentro. Aí o Dias falou, pô, mas você tava perdendo o jogo e não chutou aquela bola? Pô, queria matar você? De jeito nenhum, você é o mais leal marcador que eu tive na vida. agora, se fosse o Vitor Paulada, ele falou, o Pelé falou, se fosse o Vitor Paulada, eu arrebentava com ele. O Vitor batia também, né? É, o Vitor era danado, mas o Vitor reconhecia, ele falava, era o único jeito que a gente tinha pra segurar o Pelé. E na verdade, não era o único jeito, que nem assim se conseguiam segurar, né? E além de tudo, o Roberto Dias fazia gol também, quer ver? Zero para o São Paulo, zero para o Santos, no estádio municipal de Pacaembu. Arremesso que vai ser executado por intermédio de Sabino. Olha a colocação dos seus movimentos para Genor. Salta atrás dele, Dalmo, mas tocando com o Tórax nas costas do aniversário. A volta foi marcada por Anacleto Pietrabom. Dá-nos a impressão à distância de que cessou a chuva sobre o Pacaembu. Bola movimentada pela esquerda, cobrou Jair, entregando coroa à frente, dando para Dias. Dias passa esplendamente por Zito, boa velocidade, do Anacleto Pietrabom. GOOOOOOOL! Luz esplêndido do número 4 do São Paulo, passando pela linha intermediária. Foi num pique de alta velocidade buscando a meia-lua. Não deu tempo a que a defesa tentasse cobertura e lhe permitiu visar o gol totalmente escancarado. Ele achou com um tiro certeiro o canto direito do gol de Laércio, movimentando o marcador de Pacaembu e fazendo com que a torcida tricolor expandisse todo o seu contentamento num movimento só, festejando o primeiro tanto no estádio municipal. Um para o São Paulo Futebol Clube. Um grande gol de Dias num lance individual de uma intuição que ficou comprovada pela velocidade do rush e pelo caminho certo da meia-lua com o tiro pro gol. Dias abre agora o movimento de número da partida estabelecendo um para o São Paulo zero para o Santos Futebol Clube. 14 minutos. Aí o repórter volante dava o tempo. Emocionante isso aí. Quem narrou o Pedro Luiz Pauliello. Pedro Luiz Pauliello. Tecnicamente o maior de todos os tempos. O Pedro Luiz Pauliello ele nasceu numa cidade pequena lá como a minha lá no interior de São Paulo e ele foi estudar em Mozambique. Ele estudou um ano no seminário do padre Arnaldo. Mas depois o negócio dele era rádio. Ele pegou e voltou lá para a terra dele a cidadezinha dele e depois foi para Franca. Narrou em Franca. Depois o Pedro Luiz entrou na Bandeirantes. Entendeu? Você tem razão. Tecnicamente ele foi provavelmente o maior de todos. mas emocionalmente o maior de todos foi Edson Leite. Esse para mim eu tenho uma recordação muito boa das narrações que ele faz. Agora Hamilton teve um outro gol que o Dias fez. Da intermediária cobrando falta no meio do campo quase. Leão era o goleiro. Leão era o goleiro. Leão. Fazer gol do Leão naquela distância porque ele era bom demais. E ele Dias se orgulhava muito desse gol. Ele comentou algumas vezes a respeito desse gol que ele tinha que foi um feito maravilhoso dele. E esse foi um grande gol dele também. O Dias você tem toda a razão. O Dias foi foi a luz que a gente a única grande luz que a gente teve naquele período maravilhoso da espera pelo nosso estádio. Pela construção e conclusão do nosso estádio. João Paulo o negócio é o seguinte concluindo aqui sobre o Roberto Dias também. Roberto Dias tinha uma filha tem uma filha chamada Roberta Dias e um alto executivo da Fiat na época hoje ele está aposentado na Grande Campinas Vladimir Antônio Zebini palmeirense doente ele contratou a filha a filha dele para a Fiat porque quando o Vladimir tentou jogar bola foi fazer teste no São Paulo e lá no São Paulo o Roberto Dias recebeu a ele e aos outros tentando a história da mesma forma ele era o maior jogador do Brasil na época e uma humildade total e o Vladimir Antônio Zebini fez questão de contratar a filha dele não sei se ela está não sei se ela está no grupo Fiat ainda e tal mas para terminar o seguinte lembra do Jim Lopes técnico do São Paulo lembro porque eu argentino então argentino eu devorava a rádio o dia inteiro 90% rádio Bandeirantes e também a rádio Tupi gostava muito do Haroldo Fernandes muito bem aí o Jim Lopes deu uma coletiva o São Paulo perdeu e ele foi justificado olha um repórter perguntou para ele quanto tempo vai demorar o São Paulo em Trosaco sua direção 10 10 dias em 10 dias o São Paulo está na ponta dos cascos não eu quero 10 dias o Roberto Dias você lembra disso não é lembro essa frase ficou para nós são paulistas uma frase histórica que a gente repete sempre e vocês na época vocês contrataram um argentino prospite caro para burro não jogou nada no São Paulo e essa narração você não tem nada do Edson Leite só para terminar porque ele é fã do Edson Leite e o Ricardo Moreira Garcia aquele que fala placa na Suécia entendeu vamos ver se a gente brinda o senhor em cima disso aí mas o Gil Lopes o Edson foi além de grande narrador foi um grande diretor ele reestruturou por exemplo a TV Celso na época criou algumas coisas que até hoje são seguidas pelas televisões aquela faixa de horários o Edson foi um gênio nas comunicações magrinho pequenininho gostava de andar a cavalo competir com o cavalo e tal e das namoradas na Argentina então não então vamos não é do São Paulo gol não mas não precisa ser qualquer gol dele é um espetáculo então por isso vamos colocar em homenagem ao senhor o senhor sempre falou pra mim nesses últimos 300 anos que o Edson Leite foi maior a roda vai arremessar deforde para Mazola repetindo o lance Mazola de puxeta para o corpo de Dini e cabeça para Pelé Pelé tem que ser por mim que é gol pelé o arremessar uma arremessar foi para Mazola Mazola de bicicleta Dini Dini a pé Pelé dá uma meia puxeta e engana o senhor adiantado espetacularmente e enrola a carota por baixo do corpo do arraqueiro pela linha de fundo, placar na Flávia, um a zero, Pelé, aos 20 minutos, finalmente com uma jogada mirabolante, acaba vencendo o arqueiro Kélfer no País de Gales. Agora o Brasil deve se tranquilizar e poder oferecer realmente a sua grande exibição de futebol. Dada a nova saída, ataca o time do País de Gales. Tá vendo, João Paulo? A emoção sua aí, né? Um presente pra você da Copa de 58. E tudo jogador ruim, né? Didi. Briga, velé. O futebol era muito mais romântico. Apenas nas ações. Quer dizer que o senhor mora em São João da Boa Vista? O meu filho tá morando lá. Tá morando em São João. Então tá. É uma cidade que a gente tem muito carinho. Obrigado você, Milton. Não, mas o senhor não falou quanto é que vai ser o jogo hoje? Dois a um pro São Paulo. De virada. De virada. Então eles vão fazer um a zero. Vamos avisar o Ulisses Costa que não precisa nem narrar. Um grande abraço pro senhor. Uma entrevista gostosa. e eu tive... Ah, nessa reprise aí do Pedro Luiz teve um passando pro outro Agenor, ponto esquerda e Sabino, ponto esquerda. Os caras jogaram no mesmo jogo. Um era a reserva do outro. É verdade. É verdade. Agora, na ponta esquerda, pra encerrar, na ponta esquerda, o maior de todos os tempos, pra mim o maior jogador de São Paulo e da história, quem eu tenho? Eu tinha uma briga com o Zé Paulo de Andrade. Rapaz, pra mim é o Edu. O onze do mundo. E ele, não. Não, não. E falava desse grande jogador ponto esquerda que também não disputou a Copa do Mundo. Pois não? Pois não, menino? É verdade. Vamos lá, meu tão. Não, eu só queria a palavra do João Paulo de Jesus Lopes. A gente teve uma perda hoje, né? Envolvendo o São Paulo. O José Augusto Bastos Neto, que foi ex-presidente do São Paulo, eu queria que ele falasse um pouquinho. Então, o José Augusto foi um presidente de São Paulo num mandato de dois anos. Se eu estou bem lembrado, de 98 a 2000. E é um presidente que era querido por todo mundo, gostava muito do futebol, se dedicou muito ao futebol. E até agora, até mais recentemente, ele convivia no São Paulo, fazia parte do Conselho Constitutivo, convivia, frequentava o clube e tal. Então, era uma pessoa marcante dentro do clube. Sem dúvida nenhuma, vai fazer muita falta. Eu, realmente, eu tinha uma consideração muito grande com ele, uma relação de amizade muito boa. E, olha, o senhor ficou feliz de ouvir o Edson Leite, uma homenagem ao senhor, e é uma homenagem para o províncio da Rádio Badeirantes, para mim, para o Guilherme Semate e Bestin da Silva, entendeu? Porque o senhor matou saudades aqui também, porque fazia muito tempo que a gente não se falava, só na gelada da internet. Grande abraço para o senhor, viu? E os meus três filhos, Rafael, Fábio e Milton Neves, neto, com dois T's, para diferenciar do Mara do Neto, os três são são paulinos e dos chatos, dos chatos, entendeu? Isso é um feito maravilhoso do nosso amigo comum, Galef João Francisco. Foi ele mesmo, ele mesmo. Ele levava meus moleques no treino no São Paulo, tem foto com o jogador do São Paulo, todo, eles com cinco anos, sete anos, oito anos, principalmente com o Zete, o Zete, o cara mais maravilhoso da história, o cara mais educado, mais humilde do mundo. Um abraço, João Paulo. Obrigado, um abração, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço para você e para todo mundo aí da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado. Que classe, hein? Que classe. Sim, que classe. Sim, que classe. Sim, que classe.